Olá, está começando mais uma edição do Identidade Cultural. No programa de hoje vamos conversar com o cantor e compositor Jean Dumont, conhecer o trabalho de Angélica Nunes, que faz curadoria para artesãos cearenses, e bater um super papo com o cantor e violonista Ricardo Barsotelli. O cantor e compositor Jean Dumont é sinônimo de descontração e ritmo. Brasiliense radicado em Fortaleza, Jean traz na bagagem inspirações do Forró Pé de Serra. Com 20 anos de trabalho voltado para a arte nordestina, a empresária Angélica Nunes apresenta em seus ateliês várias obras de arte de muitos artesãos do interior do estado. Com estilo, voz e violão, Ricardo Barsotelli faz a festa por onde passa. começou a cantar e tocar com 11 anos de idade em Belém do Pará, onde nasceu. Atualmente, Ricardo tem se dedicado às produções musicais e também às composições. Fique com a gente, o Identidade Cultural de hoje já está no ar. Cantor e compositor brasiliense radicado em Fortaleza, Jean Dumont acumula premiações e apresentações pela capital. A vertente do forró sempre esteve nas veias do artista. Atualmente, ele se apresenta em casas de shows e programas de televisão. Vamos conferir na reportagem de Ítalo Nunes. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Identidade Cultural. Hoje eu tenho o prazer de receber Jean Dumont. E aí, Jean, tudo bom, cara? Tudo bem. Estamos por aqui. Que coisa boa. Obrigado pelo convite. Cara, prazer estar recebendo você. Você que é um artista que toca de tudo um pouco e está aí arriscando as primeiras composições, né? Mas, cara, como é que começa essa história? Rapaz, começou na Igreja Católica, fazendo parte de coral. Depois, na escola, tocando no intervalo e o pessoal incentivando. E a coisa foi crescendo. Foi indo, né, cara? Como é que tem sido aí esse período de pandemia? Como é que vocês têm se virado, né? Rapaz, uma reinvenção, né? Uma reinvenção total. Chegamos aí a fazer várias lives. Na verdade, começamos na garagem de casa. Aí fomos mudando a localização até chegar de frente da televisão. Engraçado, né? E aí os parceiros, os amigos, foram pedindo pra fazer um alô pra eles. E aí eu cantava uma música, falava de algum parceiro. Mas isso, claro, né? Depois de um estalo, assim, que nós tivemos em família e alguns amigos, que notaram que a gente estava ficando triste. Eu estava ficando triste, meu... E saindo em 2020? É isso. Meu cabisbaixo e tal, a gente se abala, né? Sem fazer o que gosta, né? Sem fazer o que gosta. E agora, né? A gente vai vir agora, né? Rapaz, canta, cara. Canta, faz uma live e tal. Porque eu comecei a fazer sozinho mesmo. Com alguns recursos aí da tecnologia, né? Playback e tal. E às vezes também com alguns amigos tocando violão. E a gente fazendo ao vivo. E foi dando certo. E graças a Deus, as lives aí evoluíram pra uns trabalhos, né? Também da gente fazer música de casa pra alguém que estava distante, né? E aí, nesse processo de live, deu pra chamar a galera dos bons? Isso. E não sabe dos bons, né? A banda que lhe acompanha, né? E até brincadeira aí com o seu sobrenome. É, o Jean Dumont, por causa do nome, né? As pessoas não sabem o que dizer. Ele chama o Jean Dubon. Aí um amigo diz, rapaz, por que você não faz a farra dos bons? Aí começou, o dos bons, o dos bons. Aí ficou, farra dos bons. E todo mundo que está conosco, a gente chama. Esse é Dubon. E vocês têm adaptado o formato aí durante a pandemia? Sim. Já com esse processo de fecha e volta? É, rapaz. A gente tem uma banda aí, até 14 componentes, né? Graças a Deus, cada um foi se configurando também com novos artistas, com outros parceiros. E a gente manteve o Sérgio Nunes, que é nosso produtor musical. E manteve também alguns outros parceiros mais próximos, um baterista, um zabumbeiro. E aí a gente vai se readaptando. Atualmente, a gente voltou a tocar em alguns restaurantes, formato duo, né? Formato do violão e zabumba. E antes da pandemia, a gente tinha feito isso de brincadeira. Nós vamos colocar um zabumba e um violão para fazer essa música? E parece coisa de Deus mesmo. E as coisas vão se moldando, né? E atualmente encaixou perfeitamente. É um violão, eu no zabumba. Às vezes, algum recurso tecnológico que a gente não pode deixar de falar, né? Um sampling, uma coisa no computador. Mas duas pessoas, três no máximo. O Sérgio, inclusive, está aí, né? Está. Vamos fazer alguma coisa aqui para levar? Pode ser? Vamos sim, agora mesmo. Se você for embora, me leva contigo, amor. Só não quero ficar sozinho, só lembrando do nosso amor. Se você for embora, me leva contigo, amor. Só não quero ficar sozinho, só lembrando do nosso amor. Só não quero ficar sozinho, só lembrando do nosso amor. Só não quero ficar sozinho, só lembrando do nosso amor. Só não quero ficar sozinho, só lembrando do nosso amor. Foi você que me deu a mão. Deixa eu ficar contigo, solta a sombra do meu coração. E o papo que eu estou te esperando. Vem, eu quero te amar. Eu não sei viver. Está longe de você. Vem, vem, eu quero te amar Eu não sei viver a morte de você Não sei viver a morte de você E que valorizam tanto também a cada artista Eu já uns 4 anos atrás tentava E em alguma coisa, em algum aspecto Eu não consegui chegar até ser selecionado E de 2019, 2020 eu consegui E nossa, foi uma satisfação imensa Porque para a gente que é quase anônimo Ou anônimo, sendo bem sincero assim Perante a grande mídia, perante a grande população Para quem não conhece o Jean Dumont Então a gente chegar num palco Onde tem mais de 10 mil pessoas 15 mil pessoas, 20 mil pessoas Como é tocar na Domingos Olímpicos Como é tocar também, de repente No Mercado dos Peões No Mercado de São Sebastião Também que a gente fez Nossa, gratificante demais Muito bom mesmo Ô saudade É verdade, mas logo, logo a gente está de volta Logo, logo estamos de volta No caminho já, acho que na reta final Assinação, você já tomou a primeira dose Já, já tomamos Inclusive está fazendo parte de um projeto Que tem tudo a ver com esse momento de retomada Isso, rapaz Aí mais uma vez, honrosamente aqui Agradecendo a Secultifor Um grande abraço também Tanto a antiga gestão como a atual gestão Nos acolheu de braços abertos E a gente fez a abertura oficial Do Vacinarte Eu fui o primeiro músico a se apresentar A me apresentar na programação Do Vacinarte Que aliava Que alia, aliás A vacinação com música E todo mundo que está ali também Acaba criando alma nova Sentindo que a coisa está revitalizando Que está voltando ao normal Fantástico Você se sente como um artista Tem esse momento de adaptação De ir para um posto de vacinação Isso para você é gratificante? Porque vê que as pessoas estão se vacinando E tem toda aquela emoção Sim, porque a gente está em casa Parado e tudo E de repente a gente fazer parte Querendo ou não Isso daqui a um tempo vai ser histórico Essa é a nossa realidade de hoje Mas daqui a dois anos Três anos, dez anos A gente vai parar e dizer assim Nossa, na pandemia aconteceu tal coisa E a gente esteve presente E eu também represento um coletivo De dez artistas Na verdade, cada banda Se a gente colocar dez integrantes A gente tem aí um número muito bom Então são dez artistas Envolvidos nesse coletivo Então a gente chegou Para esse projeto do Vacinarte Que estava começando Então a gente foi acolhido Então a gente vê que a coisa Está funcionando Então a gente se sente parte da engrenagem Eu fiquei muito satisfeito Em participar De um momento histórico Como é esse Vacinarte E Jair, como é que é A escolha do repertório? Como é que vocês montam? Vocês vão se adaptando conforme? Pois é Sempre a gente tem que se adaptar E eu acredito que Quem não Vou cantar só esse estilo Acho que vai ficar Querendo ou não Fadado a ficar parado A gente com certeza se adapta Ao que o cliente quer Ao que o cliente pede Lógico que se Perguntar O que é que você gosta de cantar Eu gosto de samba Eu gosto de forró O Jean Mas o meu público Quer ouvir um forró Quer ouvir um sertanejo Quer ouvir um pagode Quer ouvir um samba E a gente vai fazendo Colocando ali dentro Desse repertório Algo que agrade Em geral Eu gosto de mexer Com o público Então para mexer Com o público Eu penso que A gente tem que tentar Atingir a várias faixas Etárias E atualmente Eu fiz um repertório De sertanejo Porque alguns clientes Estavam pedindo Para ver como é o Jean Cantando sertanejo E eu nunca tinha feito E a gente fez também Se adaptando aí A modernidade O Piseiro Hoje em dia É o novo forró E aí vamos aí Nesse negócio Fazendo parte também Dessa nova estrutura Como é que foi A sensação De participar De uma turnê Manaus Foi Esse daí Foi o start Que aconteceu Para a gente Dizer assim Você vai fazer Esse projeto agora Jean Do Farra dos Bontos Voltado Para o Pé de Serra E do Pé de Serra O Farra dos Bons Acabou se aliando Ao que a gente já fazia A vida inteira Que era tocar de tudo Um pouco Então assim Nós acabamos Criando o projeto Farra dos Bons Achando que ia ser Só Pé de Serra Mas aí Algumas pessoas Toca de novo Aquela história Toca isso Toca esse outro estilo Então a gente criou Um slogan Onde chegar tem farra Seja o que for A gente faz uma farra boa Bacanão Cara Interessante A gente está falando aqui Muito de repertório Também Pandemia Momento terrível Para todo mundo Principalmente Para os seis artistas Mas se teve Alguma coisa de positivo Foi esse momento De A gente está falando aqui Muito de adaptação Mas serviu também Para impulsionar E você Escrever as suas primeiras Composições Sim Sim Foi interessante isso Porque a gente Sempre se priva Já tinha algumas coisas escritas Algumas músicas Que ao longo da trajetória A gente vai fazendo Mas a gente sempre guarda Não, isso aqui Eu deixo para outro momento Não, isso aqui Eu deixo para outro momento E o momento chegou E foi justamente Do lockdown Da pandemia E tal Então a gente Tirou aquelas coisas guardadas E começou a Trabalhar em cima mesmo Com a ajuda também A longa distância De outros músicos A gente recebia Um vídeo Juntava com outro Aí vem também A história de se adaptar A usar em algumas ferramentas A usar algumas ferramentas De edição de vídeo Coisa que eu nunca tinha feito E aí fizemos um repertório Acho que atualmente A gente já está aí Com 12 músicas Isso é as que a gente Conseguiu escolher Para fazer um disco E a gente está trabalhando Para Já estar em processo De credenciamento Junto com a Abramos Que é uma associação A editora Digamos assim De compositores Um grande abraço Aí o pessoal da Abramos Para justamente Cadastrar essas músicas Nas plataformas digitais Spotify Deezer e tal Então o grande fruto Dessa imersão Dessa imersão No momento de pandemia No próprio eu No próprio repertório Na própria criação No eu criativo Vamos dizer assim Resultou nisso Algumas parcerias Em projetos também Como a Audi Blanc Que a gente fez live Inédita De músicas inéditas Parceria com o Sesc Também Grande abraço Pessoal do Sesc Parceria pública Privada Também Pessoal da Permita-me aqui Dar um abraço Pessoal da Acau Colégio 21 do Car Nossa Tantos parceiros Lan Lan Nós temos aqui O Nutriáguas Grande abraço Messias Então a gente assim Que ligava para a gente Faz uma live Para a minha família Faz uma live Fala da minha empresa Aí nossa Muito obrigado a todo mundo Adventure for Men Vixe Se eu for falar aqui Eu vou passar a tarde toda A noite toda Mas é Tem esse certo receio Do artista Que sempre tocou cover De lançar suas músicas autorais Que de repente Poxa O público não está esperando isso Já está acostumado Com outra pegada Que eu faço Rapaz Você é músico também Porque você tem esse feeling aí Tem A gente sempre tem medo Do que as pessoas vão falar Sempre tem medo Do que as pessoas vão te julgar De como o público vai reagir De como o público vai reagir Isso causou espanto também Algumas pessoas Quando eu disse que ia fazer Um repertório Cover Sertanejo E tal A pessoa fala Mas Jean Eu faço Vamos fazer Vamos se adaptar E quando foi Para criar as músicas Além da gente ter Essa escolha Interna De quais músicas O Sérgio Múnich Também nosso parceiro Produtor Diz assim Jean Essa não Agora não Então vamos por aqui Então a gente tem muito medo Realmente do que as pessoas Vão falar Vão pensar Mas a gente deixa isso Um pouco de lado E mergulhou de cabeça mesmo Nesse momento criativo E estamos batalhando E eu estou muito feliz Com o resultado Porque muitas pessoas Que fazem música autoral Pensam exatamente nisso E acabam Aí guardam de novo Na gaveta Não A gente resolveu tirar mesmo E procurar espaço Para mostrar Aí toda a apresentação nossa A gente está mostrando Também Nossas músicas autorais Já estivemos aqui Em outras emissoras Aqui próximo E aí mostrando O repertório Mostrando o trabalho E tem dado certo Graças a Deus Tem alavancado E já tem previsão Para lançamento De alguma coisa oficialmente? Rapaz Está dependendo Somente do Laval final Da Abramos Que é a nossa editora Que nós já colocamos As inscrições Todas as documentações Eu acredito que setembro Outubro no máximo A gente está conseguindo Fazer a pre-save Que é esse pré-lançamento Para todo mundo Ficar ouvindo As músicas Essa daí Que você já ouviu Agora há pouco E outra que você Vai ouvir já já Aproveita e deixa aí Para o nosso público Suas redes sociais Se você estiver Nas plataformas De streaming também Fica à vontade Que coisa boa A única plataforma No momento que a gente Já está É o Sua Música Você coloca lá Jean do Mono Na plataforma Sua Música E já encontra direto As redes sociais É Jean do Mono Oficial J-E-A-N Acho que vai aparecer No vídeo, né? Vai, vai aparecer Está aparecendo No vídeo aí Jean do Mono Oficial Algum canto da tela Aqui vai aparecer Está certo? Jean do Mono Oficial no Instagram E aí no Facebook E é isso Eu queria agradecer A sua presença aqui Do nosso Identidade Cultural Seja bem-vindo Prazer em conversar com você Quem sabe a gente Volte em outro momento Já vacinado Sem máscara Você trazendo o seu trabalho Já pronto, né? Sim Mostrando aí os clipes Já, né? Isso Mas vamos encerrar com música, né? Vamos encerrar pra cima Vamos, vamos Muito obrigado Muito obrigado A produção Virna Muito obrigado Virna Cavalcante Aliás Quero deixar um abraço aqui A todos os produtores E produtoras Que são os anjos da guarda Dos artistas Dos jornalistas Que trazem a gente Até esse espaço Muito obrigado E até uma próxima oportunidade Se Deus quiser Curte aí essa música Vem cá e toma conta de eu Rola um pouco do meu Eu quero que os teus olhos mirar Tua boca tem um feitiço Em causa de mim um tempo lixo Feito uma onda no bar Assim eu me exavo Essa paixão Sem uma criança Rolando no chão Sem uma chuva Que rola na luteira E nessa brincadeira Ai, ai, solidão Sem uma chuva Que rola na luteira E nessa brincadeira Ai, ai, solidão Hum, não me adoro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fica aí com uma ponta de eu Rola o teu ponto no meu Eu quero os teus olhos virar Eu nunca tenho um feitiço Que cause um fim de poliço Vejo uma onda no mar Assim eu me desago Nessa paixão Eu sinto uma criança Rolando no chão Você é me ajuda Eu amo a luteira Que nessa brincadeira Ai, sou vilão Você é me ajuda Que rola na canteira Nessa brincadeira Ai, sou vilão Você é me ajuda Que rola na canteira Que nessa brincadeira Ai, sou vilão Você é me ajuda No próximo bloco Vamos conhecer a história da curadora de artes Angélica Nunes Não saia daí E agora a gente mostra um pouco da história de uma empresária apaixonada pela cultura nordestina Angélica Nunes que estimula o artesanato da região com a compra e venda de peças originalmente feitas por artesãos do Ceará e também de outros estados do Nordeste Angélica também coleciona obras com histórias inspiradoras Vamos conferir na reportagem de Arituza Timbó O Identidade Cultural de hoje vai conversar com uma figura muito importante para o nosso artesanato nordestino Angélica Nunes que é curadora de arte empresária Tudo bem, Angélica? Tudo bem Tudo bem Como é que estão as coisas? Tudo melhor agora que a gente está nesse espaço incrível que você vende você também conserva obras de arte de cearenses Fala para a gente do teu trabalho Angélica Ai, assim para mim trabalhar aqui é uma honra eu sou muito grata por trabalhar com todos esses artesões eu digo muito para eles é um aprendizado é um respeito apesar de quando eu cresci eu achei que eu ia virar engenheira mas em uma das greves da faculdade eu caio aqui estou há 20 anos e eu, meu marido, Ana e outra a gente luta cotidianamente para manter a nossa cultura a identidade e valorização do artesanato porque o artesanato é algo que é um dom que a pessoa tem e ela destina ali o que ela tem de melhor que é o tempo dela que é a energia dela e o que ela faz ninguém faz igual, não Incrível eu estava dando uma olhadinha aqui por cima em tanta peça tanta riqueza o mais bacana do teu empreendimento é que você também oferece arte para pessoas menos favorecidas e para pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Sim a gente aqui na loja trabalha desde as peças que são feitas que a gente chama de lembrancinha que são peças pequenas e que a maioria delas são feitas por artesãs que moram na periferia daqui e todo final de semana eles vêm deixar para a gente então já é um dinheiro que eles têm e outros vêm do interior mais próximo e também trabalhamos com quem? com todo mundo do mestre Nosa que já tem um menino que tem um trabalho mais apurado mais requintado trabalhamos com outros artesãs do Nordeste também que foi uma necessidade nossa então aqui na loja é uma caminhada de 20 anos de um trabalho voltado para o regionalismo para o Nordeste mesmo você pode destacar para a gente algum artesão cearense ou alguns que você trabalha aqui? aqui de artesão tem vários porque as pessoas pensam às vezes que o artesanato daqui ele é de fora mas não é porque muitas vezes a gente não para para contemplar não para para conhecer eu digo muito nosso artesanato é muito forte a madeira a madeira são peças que você vê um semblante forte de cores vivas porque a maioria dos artesãos daqui eles usam muito a imaginação eu gosto muito do trabalho do Evaldo que é um artesão que faz os Padres Cíceros que é uma lindeza esculpe numa perfeição sou encantada pelo seu expedito que é uma pessoa que eu amo demais conheço há muitos anos e que é uma figura incrível que não é porque eu digo muito hoje está o negócio da moda do artesanato mas você tem que viver para você absorver do artesão que ele tem de melhor que é a humanidade e outra artesã também que eu tenho uma afeição muito grande mas não está mais conosco é a Dona Maria Cândido mas que a família está lá lutando cotidianamente assim como o Zumbi e tantos outros que trabalham no Mestre Nosa aqui também em Fortaleza temos artesãs maravilhosos como o Elias que faz os vidros como muita gente muita gente mesmo que vive do artesanato e que luta para manter vivo a identidade a cultura porque é o que eu sempre digo gente se você não valorizar seu artesanato vai chegar uma hora porque a nossa cidade o nosso estado ele não vai ter identidade então como é que você vai morar num estado que não tem identidade o que é que representa seu estado não tem nada então tem que ser valorizado tem que ser cultivado tem que ser feito um trabalho com muita seriedade porque nós temos excelentes artesões o que a gente precisa mesmo é de incentivo de respeito e de valorização pela cultura são peças diversas peças de madeira como você citou peças de barro o que as pessoas mais procuram? aqui na loja a gente tem todo tipo de peça as peças de madeira esculpidas com muitos detalhes temos o barro porque a gente tem os dois barros tem um barro que é feito aqui que é um barro mais forte que remete às casas de taipa e temos aquele barro mais requintado que já vem de Pernambuco e a madeira mas o que a gente mais trabalha hoje aqui na loja é a arte sacra que as pessoas procuram muito santos principalmente Francisco e Padre Cícero que é incrível as pessoas do mundo todo querem ter um Padre Cícero querem conhecer o Padre Cícero porque se encantam com o Padre Cícero e o São Francisco também depois vem as panelas de barro as peças pequenininhas de souvenir mas a madeira ainda é o forte é uma paixão tua principalmente antes de qualquer coisa tem peças aqui que você também não abre mão não vende não porque aqui na loja é muito engraçado eu digo que é uma junção é uma junção de várias pessoas de muita energia misturada com os artesões e eu e o meu esposo que é o Ana Hilton que luta eu digo muito isso porque se fosse só eu também talvez não desse certo porque como o artesanato é algo que o artesão precisa receber a gente tem que ter uma movimentação financeira muito bem feita porque tipo quando a gente vai pedir para o artesão fazer a peça a gente tem que pagar o artesão a gente tem que mandar o dinheiro sabe para quê? para que ele possa fazer a peça bem feita porque ele está deixando o tempo dele e no futuro eu tenho muita vontade de a gente ter um espaço dos quais as pessoas venham até aqui para contemplar para se dar o luxo de olhar o belo porque às vezes a gente pensa que o belo é só o perfeito e não é e foi isso que eu descobri com o artesanato que o que faz você melhorar o que faz você ver a perfeição são as imperfeições que as peças têm então é tudo isso é um conjunto de respeito é um conjunto de harmonia de várias mãos unidas em prol de um bem comum que é você manter isso aqui e para mim é uma honra trabalhar com o artesanato receber o carinho dos artesões das pessoas que vêm até o nosso encontro e é muito isso a gente não tem muito essa cultura que tem que ser trabalhada pelo governo de uma forma séria de respeitar o trabalho de artesão de respeitar o trabalho de quem também comercializa o artesanato porque a gente também tem despesa tem imposto tem funcionário e aquela história é o seu trabalho você faz com amor você faz com respeito é a sua vida aquilo ali então as pessoas elas têm que voltar e se olhar têm que perder aquela coisa de achar que não vale enquanto vale eu até costumo dizer para os meninos que é tipo casa você quando tem mãe você acha que a sua mãe sempre está ali e um dia você perde uma coisa é o artesanato o artesanato é a nossa identidade a gente precisa conhecer é igual o centro para mim é um luxo ou riqueza trabalhar na Travessa Crato porque foi tudo aqui que começou aqui tem energia aqui tem vida e aqui é energia se você pudesse fazer uma recomendação para quem está assistindo o programa que tipo de artesanato essa pessoa poderia comprar o que você recomenda que todo cearense tem que ter na sua casa rapaz eu acho que todo cearense ele era para ter na casa dele um padre Cícero independente dele ser religioso ou não pela pessoa que era o padre Cícero o padre Cícero ele era muito visionário ele era uma pessoa que ele era muito além do tempo dele é muito engraçado quando eu converso com os artesões eles me contam que alguns artesões eles se desenvolveram porque padre Cícero quando era no tempo das romarias ele perguntava o que as pessoas sabiam fazer e do que eles sabiam fazer eles faziam e vendiam então além de ser uma figura religiosa ele é um cara que ele sempre teve muita garra que ele criou a crente na sua ideologia ele foi à luta ele se reinventou ele ajudou ele desenvolveu um estado e é o que nós somos porque o nordestino o cearense é um povo muito forte é um povo muito trabalhador é um povo que tem muita coragem de se reinventar de lutar cotidianamente tanto é que você vê que você vê cearense em tudo que é canto do mundo e é um bicho muito, muito, muito inteligente graças a Deus talentoso demais também demais ave maria pra mim assim é uma honra eu digo muito o maior prazer que eu tenho na minha vida é quando um cearense chega pra comprar da gente e ele respeita porque a gente tem que respeitar aquilo que é nosso a gente tem que dar valor às nossas origens à nossa arte que acho que está se perdendo isso eu sempre digo vem pro centro vem conhecer o artesanato ah, mas eu não posso comprar não é obrigado você comprar não você pode vir pra cá você pode ouvir história você pode contemplar porque às vezes você só não adquire conhecimento se você comprar você só não se presenteia se você comprar só em você olhar só em você sentir ali já é um presente você viveu aquele momento muito bacana oh meu Deus muito obrigada pela sua presença no nosso programa pelas suas orientações foi muito enriquecedor pra gente ave maria pra mim é uma honra é uma honra muito grande ter vocês aqui eu estou encantada seu Raimundo até quero saber como é que vocês me descobriram porque seu Raimundo disse que eu me escondo aqui em cima e é isso eu acho que a gente tem que abrir tem que dar voz pro artesanato todo tipo de artesanato todo tipo de manifestação cultural agora com seriedade sabendo que vai ter dias que é bom vai ter dias que é difícil como qualquer outra profissão mas tem que ter a garra e não pro mordismo como me preocupo muito com isso ah, é moda não, não é moda é um trabalho feito todos os dias eu digo mais é um trabalho que a pessoa tem que ter muita força porque é difícil você tá lutando contra tudo e contra todos e um artesão quando ele se dispõe a viver do artesanato dele quando a gente se dispõe a trabalhar com isso aqui com esse trabalho que muito me sou muito grata a Deus gente, todo dia você mata um leão porque você tá indo contra um sistema que muitas vezes não para pra olhar com o olhar que merece é viver de arte é viver de arte que não é fácil no Brasil muito grande mas é muito gratificante sabe, pra mim é lindo ave maria muito obrigada viu Angélica um grande abraço pra vocês que Deus abençoe e vou pedir venham no centro venham conhecer a Travessa Crato venham conhecer o Mercado Central tira um tempo tragam as crianças pra elas conhecerem o que nós temos de bom o que nós temos de belo e o vento daqui é o melhor que tem no mundo o nosso bate-papo vai ficando por aqui mas calma que a matéria não você vai acompanhar agora muita coisa linda aqui do Espaço da Angélica depois do intervalo tem muita música com Ricardo Barsotelli a gente volta em dois minutos é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de convencer Natural de Belém do Pará Ricardo Barsotelli começou na música ainda na adolescência durante um breve período ele passou pelo rádio mas o sonho de ser músico falou mais alto hoje ele também é empreendedor e toca no próprio restaurante em Fortaleza ao mesmo tempo em que produz outros artistas e também as próprias composições conheça mais do trabalho de Ricardo Barsotelli na reportagem de Ítalo Nunes caia a tarde feito um viaduto e um bebado trajando luto me lembrou me lembrou Carlitos a lua tal qual a dona do bordel pedia cada estrela o brilho de aluguel e nuvens e nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas que em sufoco louco um bebado com chapéu coco fazia irreverências mil no solo do Brasil meu Olá pessoal sejam bem vindos ao Identidade Cultural e hoje eu tenho o prazer de receber o artista Ricardo Barsotelli prazer Ricardo tudo bem? Prazer, prazer todo meu muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui com vocês Ricardo você é de Belém do Pará nascido e criado em Belém do Pará até os 19 anos aí vim embora pra cá pra Fortaleza vim pra fazer rádio trabalhar em rádio e continuei na música e até hoje tô na música mas deu os primeiros passos lá mas foi aqui que acabou se encontrando de vez exatamente na época de colégio eu participava dos festivais que tinha na escola os festivais maristas na época eu jogava basquetebol e a gente viajava e nessas viagens a gente tinha os festivais eu sempre participava com composições na época eu tinha 14 13 anos 13, 14 anos já compunha nessa época e vim trazendo isso até hoje até hoje e dessa experiência que você teve no rádio você carrega alguma coisa até hoje ajudou assim de alguma forma sim, sim carrega eu trago até hoje a comunicação com o público eu acho que isso aí é uma das coisas que eu trouxe e também ainda hoje ainda faço propaganda de rádio algumas coisas no meu home studio faço as propagandas jingles e essas coisas que a gente faz nos bastidores e solta no mundo para todo mundo ouvir e como é que é o seu repertório atualmente atualmente bom eu estou fazendo mais MPB a minha raiz que é MPB eu já tive banda de axé já viajei o Brasil inteiro tocando axé em cima de trio elétrico já tive banda de baile mas aí qual era o instrumento que você tocava guitarra às vezes passava para o contrabaixo às vezes ia para a bateria é assim eu sou autodidata em relação à música eu gosto de eu procuro todos os instrumentos estudar um pouquinho de corda dos instrumentos de cordas eu acho que eu só não toco acho que violino e violoncelo acho que só só isso aí no mais eu arranho um pouco tem como você mostrar alguma coisa aí para a gente agora? tem tem sim vou pegar o violão para a gente fazer uma música agora Lulo Santos apenas mais uma de amor eu gosto tanto de você que até prefiro esconder deixo assim ficar subentendido como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de convencer pode até parecer fraqueza eu vou sobreviver o que eu ganho e o que eu perco ninguém precisa saber que eu acho que eu acho que eu acho tão bonito isso de ser abstrato baby a beleza é mesmo tão fugaz é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de convencer então arrecadar 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 até dinheiro também para poder ajudar a turma também que não estava conseguindo se manter e assim eu sempre falei gente acho que é preciso fazer sempre uma reserva dar uma dica para a galera que está começando agora também tudo que você ganha 10% guarda você vai precisar lá na frente não esqueça disso nesse período você resolveu inclusive empreender pois é eu empreendi e hoje eu tenho um restaurante onde eu também toco onde eu também faço música levo os amigos para tocar e estou desbravando esse mundo do bairro restaurante legal e mesmo nesse período difícil serviu de alguma coisa para você ajudar dar os primeiros passos nas composições sim sim pois é eu resolvi profissionalizar minhas composições montei meu home studio estudei procurei aprofundar mais em direitos autorais estudei bastante com produção e hoje eu produzo duas bandas aqui em fortaleza mais um outro artista e me produzo também faço gravo minhas músicas e toco quase todos os instrumentos e subo para as plataformas para o mundo ouvir a gente e tem quais os artistas que você se inspira bom eu não posso ficar passar sem falar em Djavan em Lulu Santos o saudoso Vander Lee tem muita gente boa que a gente se inspira eu que me inspiro eu procuro aliás eu escuto música desde que eu nasci eu acho que eu vivo escutando música no carro em casa eu acordo já ligo o som e música 24 horas no meu empreendimento é música também 24 horas eu estou lá direto eu não paro de ouvir música até captando as coisas que estão acontecendo e tentando entender a linguagem atual e para poder compor as coisas atuais também Ricardo tem uma diferença compor para você e compor para outro artista de outro estilo sim tem bastante diferença até porque eu tenho uma forma de cantar eu tenho uma linguagem até e agora para outro artista que a gente está lançando por exemplo ano passado eu fui gravado por dois artistas nacionais e a gente fez uma música para eu e o meu grupo a gente fez música para eles que falasse a linguagem do povo a linguagem do sertanejo do forró da juventude dessa turma aí então a gente até para isso a gente tem que estudar também tem que aprender tem que analisar cada palavra é bem é bem diferente compor para mim e compor para outra pessoa e quem for lhe acompanhar lá no seu restaurante o que é que rola um pouquinho novo um pouquinho autoral rola MPB rola MPB rola sambinha também que eu também sou do samba gosto de samba gosto de MPB quem for lá e quem também tem quem me seguir nas redes sociais também vai ver os vídeos que eu lanço umas coisas que eu jogo aí para o pessoal curtir meu trabalho já são aí ano que vem 20 anos de estrada aí já tem um pouquinho de coisa no meio do mundo e essas composições Ricardo você pretende lançar um trabalho algo sim sim eu tinha algumas músicas que eu tinha engavetado e do ano passado para cá eu comecei a reproduzir a gravar novamente fazer novos arranjos uma espécie de amadurecimento do material que você já tinha exatamente amadurecimento eu amadureci bastante durante esse ano passado ano passado para cá amadureci bastante com relação a composição e abri minha mente também eu era antigamente eu fazia muita música para mim então hoje eu abri minha mente e agora as músicas que eu tinha parado de trabalhar já estou gravando e acho que no mês que vem já estão as plataformas para o pessoal ouvir no IP aproveita e deixe aí as suas redes sociais para quem quiser lhe encontrar pronto é simples arroba ricardobarsotelli eu tenho bar até no nome bar-sotelli ricardobarsotelli é bem sugestivo ricardo vamos encerrar com música vamos sim prazer bater esse papo contigo que massa vamos nessa vamos nós valeu sabe aquela velha história de dar tempo ao tempo de que o mais é menos e o menos é que faz a diferença em todos iguais como dançar no contratempo na contramão do vento ser as pequenas letras não se escolhe mas se eu pudesse juro que eu te escolheria será foto da capa a notícia principal por um minuto no horário no horário nobre você apareceria no outdoor que vejo na janela do quintal mas sei se tudo que eu quisesse fosse fácil se tudo fosse bem aqui do lado não fosse tão difícil entender porque pra te ganhar tem que perder eu hoje eu hoje dei notícias pra você o programa de hoje fica por aqui mas você já sabe a gente pode continuar conectado através das redes sociais da assembleia acessa o nosso canal do youtube tv assembleia ceará eu vejo você na próxima semana até lá será foto da capa a notícia principal por um minuto no horário nobre você apareceria no outdoor que vejo da janela do quintal mas sei se tudo que eu quisesse fosse fácil se tudo fosse bem aqui do lado não fosse tão difícil entender porque pra te ganhar tem que perder eu sempre dou notícia pra você uh-uh 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 uh-uh